Depois que a lança-trovão explodiu, eu quase morri. E acabei indo parar nos caminhos de Mir, pelo fato de eu ter o sangue real. E fiquei esperando lá o Inê, por um bom tempo. Quando eu falo bom tempo, é um bom tempo mesmo. Peraí, que isso? Onde a gente tá? Finalmente você chegou até aqui. É onde todos os caminhos se conectam ao fundador. É o que eu acredito. Eu me pergunto se os membros da família real que já tiveram o título fundador passaram por aqui antes. É, eu tô muito cansado de tanto inspirar você, Inê. É, eu tô aqui por anos já. Muitos anos. Peraí, anos? Sim. Como assim, velho? Anos? Como você tá aqui há anos? Quanto tempo você passou já? Eu não sei. Porque tudo aqui acontece há meio segundo, mas... Você perdeu sua cabeça com tiros. Da última vez que eu te vi, antes de você morrer, eu consegui entrar em contato com o seu corpo. E parece que foi um sucesso, porque se não fosse isso, nenhum de nós dois estaríamos aqui hoje. Mas, bom, Inê... Peraí, tem alguma coisa... tem alguma coisa parada aqui atrás, velho. É. Sim, tem alguém ali. Não se preocupe, Inê, porque é a fundadora de tudo. É a primeira titã. Mano, e como você sabe que ela é a fundadora de tudo? Bom, deve ser porque só tem eu e ela aqui. Bom, agora tem eu. É, vamos, Inê. Use o poder do seu titã fundador. Chegou a hora. A hora de nossos sonhos se tornarem realidades. Hum... Aliás, ela tá aqui todo esse tempo presa e sozinha. Sim, só... E outra, por que você tá preso? É, muito bem observado. É porque isso daqui é uma prisão que impede de ficar livre. Esse é o voto de renúncia. A guerra. É como eu imaginei. Você é o único que anda livre aqui. Você é o único. Porque você é o único que tem o poder do teu fundador. Agora, Inê, por favor, Inê. Por favor, acabe com a dor e sofrimento do mundo. Salve o mundo. Peraí, o que você tá fazendo? Nada. Vamos, Inê. Acabe com o mundo. Crazy. Crazy. O quê? Eu nunca ia concordar com um plano tão idiota que aconteceu, Crazy. Nunca. Foi mal. Mas eu só te ajudei pra chegar até aqui, Crazy. Você foi apenas um ponto pro meu plano, tá ligado? O verdadeiro plano final. Que merda, Inê. Como assim, cara? Como? Pô, eu acreditei em você até agora. Cara, por que você tá fazendo isso? Eu sou apresalto de você, Crazy. Pensei que a gente podia ser amigo, Inê. Mas parece que eu vou ter que fazer uma coisa que é do meu jeito. E você não vai gostar disso. Durante o tempo que você tava dormindo, eu percebi uma coisa. A Emir, ela obedece... Ela não tem a vontade própria. Ela tá destinada a obedecer quem tem sangue real. E eu tenho sangue real. Eu posso me libertar daqui. Quando quiser. Finalmente consegui o poder do fundador, Inê. Você não era nada além dessa chave. Eu imaginava que você não iria concordar comigo, porque eu preparei tudo isso antes. E agora eu irei usar o poder. Para salvar esse mundo. Finalmente. E salvar você também. Esse mundo acabou com você. Para com essa merda, Crazy. O que você tá tentando falar, cara? Cara, que merda você tá tentando falar, mano? Crazy, tudo que aconteceu aqui fui eu que era do que tetei. Eu. Eu. Isso era apenas um grande plano, tá ligado? E se eu fiz isso, você já imagina que eu tô um passo à frente de você, certo? Não. Emir, use seu poder para acabar com tudo isso. Use seu poder. Ela tá andando. Pera. Pera. Pera, Emir. Escuta. Espera. Escuta, escuta. Emir, eu vou destruir esse mundo. Me empresta sua força. Só me empresta sua força. Não escuta ele. Você não recebe ordens. Você é um ser humano. Você é um ser humano, Emir. Você não precisa servir mais a ninguém. Você é livre agora para escolher. Emir, você é quem decide. A escolha é sua. Me escuta. Vamos nos libertar para sempre dessas correntes que nos colocaram. Você não precisa ser uma serva nunca mais. Obrigado, Emir. Nossa, finalmente eu consegui escapar de lá. Cara, eu já não aguentava, mas, meu Deus, eu não sei o que que é isso que tá acontecendo. Breno, Breno, tem que ser você. Desgraçado. Não, tem que ser você. Acaba comigo. Acaba comigo. Me leva, me leva, me leva. Se você não fazer isso, já era. O Ine vai pegar o poder do sangue real e vai controlar o mundo todo. Mano, já era o mundo. Você tem que acabar comigo agora. Comigo agora. Você tem que acabar comigo. Só isso. A gente... Meu Deus. Nossa, velho. Bom, a gente conheceu a fundadora dos Titãs. E... O Ine conseguiu manipular ela. E ele precisa do meu sangue. Se ele conseguir... Se ele conseguir o meu sangue, já era. Você tem que acabar comigo. Não tem objeções contra. Você tem que acabar comigo, Breno. Porque se você não acabar comigo, o Ine vai dominar tudo. Tudo, tudo. É como eu disse, eu não tenho nada contra. Pra mim é um prazer, inclusive, te matar. Até que enfim eu vou poder vingar a todos. Mas dessa vez, você não vai escapar. Não vai ter nada agora. Vai ser realmente o seu fim. Muito obrigado, Breno. É a hora, Breno. Breno, eu deposito o mundo inteiro nas suas mãos. Você é o único capaz de derrotar o Ine. Você e a outra, Arkham. Mas, cara, todo, todo mundo tá nas suas mãos. Agora o mundo depende de você. Então acabe comigo agora. É a hora, Breno. Finalmente eu tirei minha vingança. Morra! Bom, galera. É aqui que acaba a minha participação nessa série. Mas eu quero que vocês vejam esse vídeo até o final. Porque eu tenho algumas coisas pra falar. Bom, galera. Eu gostei muito de participar. De gravar e de fazer essa série. De verdade mesmo. Mas eu quero pedir desculpa caso não tenha ficado tão bom. Tão profissional. E etc. Minha atuação não seja tão boa. Porque eu ainda sou iniciante. Tô começando agora a fazer esses vídeos machinima. Eu ainda sou nada profissional. Então eu não sei se ficou tão boa a minha parte. Mas eu quero falar que do fundo do meu coração eu me esforcei muito. Me dediquei muito pra fazer o melhor possível. Errar o menos possível. Pra ter vídeo bom. Seja no meu canal. No do Ine. No do Kand. De qualquer participante. Eu me esforcei muito pra fazer o melhor de mim mesmo. Então eu me dei um máximo pra fazer uma série boa. E eu tô muito feliz com o resultado. Eu gostei muito. Eu tô muito feliz por ter participado. Porque não só essa. Mas assim como todas as séries. Sempre foi um sonho. Eu tá gravando com o Ine. Que é meu ídolo. E etc. E bom. Hoje eu não gravo só com o Ine. Tem várias galeras que é bem legal. Tipo o Breno. O Ericão. O Drunk. O Khan. Então eu tô muito feliz por ter participado dessa série. Eu tô muito feliz por terem me chamado. E eu tô mais feliz ainda por vocês terem gostado e apoiado dessa série. Sério. Eu tô muito feliz por tudo. Por tudo. Então eu quero agradecer a todo mundo que assistiu a série. E pedir do fundo do meu coração a desculpa. Desculpa. Se não ficou tão bom. Desculpa. Mas saiba que eu me dediquei. Que eu me esforcei. Que eu treinei. Pra fazer o máximo possível. E errar o menos possível. Então. É galera. A série pra mim acaba aqui. Porém. Tem mais episódios que vão tá saindo no canal. Dos outros participantes. E eu recomendo vocês assistirem o resto. Lá no canal do Ine. Beleza. Porque lá vai ter a visão dele. Vocês vão ver o que vai tá acontecendo. E etc. Mas. É só isso mesmo. Rapaziadinha. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até agora. Que acompanhou. Mas. Eu vou tá me despedindo da série por aqui. Valeu. Falou. E tchau. Fui rapaziadinha. Até o próximo vídeo. É nóis. Fui rapaziadinha.